Olá a todos do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Neste vídeo eu quero trazer para vocês o que vai acontecer na novela Amor de Mãe, no capítulo de terça-feira, dia 6 de abril. Por favor, deixe muito like neste vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. Aproveite e me conte, de qual cidade você assiste a novela? Vamos para o resumo. Penha chega para resgatar Álvaro. Danilo sonda Thelma sobre o sítio. Raul e Sandro se desesperam ao não conseguir falar com Vitória. Nuno revela a Danilo que Thelma deixou o hospital com outro bebê nos braços após o incêndio. Durval pede ajuda a Carol para não revelar seu novo emprego a Natália. Betina decide vender suas ações para a PWA. Betina decide patrocinar Marina. Então, isso é o que vai acontecer no capítulo de terça-feira, dia 6 de abril, da novela Amor de Mãe. Se quer mais vídeos como esse, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Até mais! Fui!